Você me derrubou! Eu vou derrubar mais um! Pera aí, pera aí... Pera aí, pera aí, pera aí... Ele é o Senhor que vai te derrubar! Bom Senhor! Como você não viu isso? Isso! Quero que você venha! Tentar com faquinha não, né? Vamos, Cupcake! Pronto! Pode vir o próximo! Pronto! 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 Com licença, por favor! O que é que o trabalho vai fazer? Ah, mano! Sempre arrumo polícia, cara! É só ficar escondido aqui... Deixa eu esconder num local mais agradável... Eles não vão vir, eles vão pro local onde houve o ocorrido... Ocorrido... Opa! Opa! Eles vão descer... Aqui, crio-lo! Põe o carro onde houve os ladosados! O que é o que é que ele deixasse? É só ficar escondendo aqui... E eles vão descer aqui... Ele vai descer... Opa! É só manter escondido aqui... Opa! Opa! Beleza Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Gustavo Rian E hoje vamos estar concluindo aqui Mais uma missão secundária com o Trevor Então deixa aquele gostei Se inscreve no canal E ativa o sininho de notificação Beleza? E olha esse automóvel Que eu adquiri, mano Cara, não dá nem vontade de eu concluir a missão secundária Dá vontade de eu pegar e levar ele pra casa Olha, mano, que doideira Muito bom esse carro, viu? Ih, olha Você tá doido Vamos descer aqui Eu ainda estou aqui Ei Eu pensei que eles desceram você Por que você quer? Eu não, só que eles me pagaram um pouco de dinheiro Isso deve se sentir bem O que um patriota que você é Então Quando eles me põem você? Eles não podem me põem você Não, só que você é muito loucura, cara Por que não? Minha família está aqui 200 anos Eu sou mais americano do que você Não é que há nada que me põe Eu me desculpe Eu me desculpe Eu passei muito tempo com pessoas que eu não gostei, ok? É um dos meus favoritos O cara civil O cara de português O cara de português O cara de você Você quer morrer? Você não me põe Você me põe Você e minha família É um grande dinheiro O que? Minha terra não é mais segura Não é minha culpa Você é tão preocupado Cuide-se para mim É a sua escolha E não Eu não vou lhe dar um cento Eu não vou lhe dar um cento O que é que o pessoal está aqui O que é que a gente está aqui Ainda não é que é que o senhor Eu tenho aprendido Mas eu tenho uma carreira E qualquer umaaina Você vai ver Ah, tá Pensei que eu tinha que ser obrigado A ir no carro desse cara Ok, vamos lá então Eu vou colocar aqui de primeira pessoa Que eu quero ter uma experiência E a sua guerra Esse cara Então, eu acho que deu ruim Então, pra mim A gente Pelo que parece A gente trabalhou com os caras Que não são muito Eu nunca deveria ter se envolvido com esses meninos. Ei, Joseph! Por que você tenta isso em mim? Eu vou proteger essa nação de muita cultura. Ué, o que eu fiz? Eu não posso ferir refém. Ó, mano. Tá, beleza. Ótimo. Vá fora disso, você maluco! Oh, você vai fazer isso realmente fácil para mim! Você quer a segunda amende? Eu vou te dar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só vamos confirmar. Eu não consegui concluir os dois requisitos, mas tá beleza então. Aí, irmão, você me sacaneou, viu rapaz. Olha o meu automóvel tá aqui Ok pessoal, ficando por aqui então A gente concluiu mais uma missão secundária aqui no GTA V Se vocês curtiram deixa o like, comentem o que vocês acharam Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Falou, fui e muito obrigado